Turma da Construção Oi, pessoal! Pelo jeito estão se divertindo! Estão voltando da excursão da escola, crianças? Nossa! Cuidado! Caramba! Que susto! Como vão chegar em casa? O que está pensando, Etan? Ah! Uma tirolesa! Que ótima ideia! Você está certo! Precisamos que os outros amigos da Turma da Construção venham nos trazer algumas ferramentas! Charlie, Edgar, o Etan precisa de vocês na montanha! Ele e os pequenos ficaram presos! Poderiam trazer algumas ferramentas para montarmos uma tirolesa? Oi, pessoal! Obrigado por terem vindo tão rápido! Trouxeram as ferramentas? Ótimo! Então vamos! Agora, vamos começar a trabalhar! Primeiro, precisamos instalar a base! Etan, você pode colocar esse poste aqui na estrada! Crianças, vocês podem ajudar o Etan? Ótimo trabalho! Agora, Edgar e Charlie, vocês precisam colocar o poste aqui! Isso! Lugar perfeito! Tudo bem! Vai dar certo! Belo trabalho em equipe, pessoal! Pequeno Charlie, você pode esticar sua grua e amarrar uma corda no topo da base? Não se preocupe, você consegue! Opa! Está tudo bem, pequeno Charlie! Tente novamente! Sim! Você conseguiu! Bom trabalho! Muito bem! Agora é só encaixar a extremidade à base! Estamos quase terminando, pessoal! Ok, agora coloque o cesto na corda e mande ele para o Etan e para as crianças! Demais! Aí vai! Está pronto, Etan! Agora, quem quer ir primeiro? Haha! Tudo bem, pequeno Charlie! E você, Francis? Comece a puxar! Ah, garoto! Isso é bem divertido! Que vista! Nossa! Você é corajoso! Se divertindo? Está nervoso? Está nervoso? Não se preocupe! Sua equipe deixará você seguro! Pela última vez, vai! Nossa! Você não parece nada bem, Etan! Estamos quase lá! Olha, isso não foi tão ruim assim, foi, Etan? Bem, estamos felizes por vocês estarem de volta! Ótimo trabalho! Missão cumprida, turma! Hora de ir para casa! Até a próxima! Super Patrulha! Oi, Matt! Oi, Frank! E aí, como estão? Frank, Matt, vocês viram aquele muro? Eu quero saber quem fez esse rabisco! Você está certo, Matt! Isso não é aceitável! Precisamos pegar o culpado! Matt, Frank, vocês notaram isso? Mais rabiscos nesse outro muro! Você está certo, Frank! Esses rabiscos são muito parecidos com os que vimos antes! Venham! Vamos pegá-lo em flagrante! Ninguém nessa rua! Vamos ver na próxima! Vejam isso, rapazes! Eu acho que nós encontramos nosso procurado! Rodas para cima! Você está preso por... Ah! Desculpa, Gary! Nós achamos que você era o responsável pelos rabiscos nas paredes! Ok! Vamos encontrar o verdadeiro culpado agora! Nada do suspeito aqui! Nada aqui também! Oi, Lucy! Sim, nós sabemos! Você já viu aqueles rabiscos nos muros também? Bem, estamos tentando pegar o culpado! Se cuida agora! Tchau! Ei, olha! O que o Billy, o trator, está fazendo aqui? Eu acho que nós encontramos nosso culpado! Pare o que está fazendo, Billy! Nós sabemos que você é o responsável por sujar os muros da cidade! Ah! Desculpa, Billy! Acho que cometemos um erro! Parece que você está ocupado com algum trabalho! Por favor, aceite nossas desculpas, Billy! Estamos tentando encontrar o verdadeiro culpado! Tchau! Nossa! Isso foi um erro grosseiro! Precisamos ter cuidado da próxima vez! Vocês estão certos, Matt, Frank! Não podemos sair por aí culpando pessoas inocentes! Isso é injusto! Eu sei que é muito cedo, mas desconfio do Tyler por estar muito perto de uma delegacia meio rabiscada! Isso parece muito suspeito! Então, o que vocês acham, rapazes? Devemos levá-lo? Rodas pra cima, Tyler! Pare! Sabemos que você não está se portando bem! E agora temos uma prova também! Prendam-no! Nossa! Tyler está fugindo! Pega ele, Matt! Mais rápido! Mais rápido, Matt! Eu sei, Matt! O Tyler é muito rápido! Certo! Vamos chamar Hector, o helicóptero! Oi, Hector! Precisamos da sua ajuda pra capturar o Tyler! Venha já! O Tyler é muito rápido! Você precisa dobrar sua velocidade, Hector! Vamos, Hector! Vamos, Hector! Mais rápido! Não deixe ele escapar! Continue, Hector! Vamos pegá-lo! Movimento perfeito, Hector! Ótimo trabalho! Obrigado, Hector! Não teria sido possível pegar o Tyler sem a sua ajuda. Tchau! Te vejo em breve! É hora de reparar o estrago, Tyler! Isso vai te ensinar a ter cuidado da próxima vez! Bom trabalho, Matt! Bom trabalho, Frank! Vejo vocês por aí! Tchau! Tom, o caminhão de reboque! Oi, Francis! Parece que você tem um dia agitado pela frente! Ei, Francis! Você está bem? Nossa! Isso poderia ter sido perigoso! Não se preocupe, Francis! Podemos fazer com que você seja consertado! É só esperar aqui! Eu vou chamar o Tom, o caminhão de reboque! Ele pode ajudá-lo! Ei, Tom! Você vai voltar para a garagem? Uhum! Ei, escute, Tom! Acho que é melhor você voltar! Uhum! Francis, a empilhadeira está com problemas! Ele precisa da sua ajuda! Uhum! Obrigado, Tom! Você é realmente muito bom! Venha! Vamos ajudar o Francis! Uhum! Mas onde está o Francis? Ah, Tom! Olha lá! O Francis está esperando por nós! Opa! Tom, cuidado! Ei, Francis! O Tom já está aqui para ajudá-lo! Hum! Para a garagem, todos! Vamos começar! Então, por onde começamos, Tom? Bem, o garfo está torto e isso é perigoso! Você está certo! Vamos trocar o garfo! Esse serve, Tom? Sim? Perfeito! Hora de se livrar do antigo garfo e colocar o novo! Está pronto! Você está ótimo, Francis! Hum, olha, Tom! Vamos precisar dar um jeito nessa pintura! Perguntei! E aí, Tom? Será que essa serve? Uhum! Hora de uma nova camada de tinta! Hum, hum, hum... Hum, hum... Grande trabalho, Tom! Uhum! Você parece muito melhor agora, Francis! Nossa! Nós temos mais um trabalho para fazer, Tom! Uhum! Sim! Nós precisamos consertar a luz do pisca-alerta! Essa serve? Não? Ok! E essa? Não? E essa? Uhum! Perfeito! Bom trabalho, Tom! Tudo parece perfeito agora! Divirta-se, Francis! Tchau! Tchau! Oi! Parece que o dia de trabalho está finalizado! Você parece cansada! Hora de ir para casa e tirar uma soneca! Ei, Amber! O que está errado? Você está em apuros? Nossa! Precisamos encontrar alguém para consertá-la! Vamos chamar o Tom do caminhão de reboque! Ele vive nas proximidades e ele pode ajudar! Tom? Ei, Tom! Amber, a ambulância precisa da sua ajuda! Você precisa vir junto! A Amber está perto do hospital! Vamos rápido! Ei, olhe! Um sinal! Isso significa que o hospital é por ali! Continue! Sim, é isso! Lá está ela! Amber, sua ajuda chegou! Agora você pode relaxar! Tom irá consertar você agora! Isso é perfeito, Tom! Agora vamos voltar para a garagem! Ah! Chegamos à garagem! Então, Tom, você está pronto? Vamos começar! Amber, você pode ligar o motor novamente? Isso é estranho! Não é, Tom? Talvez devemos verificar o motor! Bem, o motor é novo! O motor é novo! Qual poderia ser o problema? Você pode ver alguma coisa lá dentro, Tom? Oh, o tubo de escape está quebrado, não é? O que você acha que devemos fazer agora, Tom? Soldagem, sim! Isso parece uma boa ideia! O que vamos fazer agora, Tom? Oh, ok, Tom! Você acha que Amber precisa de aros novos? Esse pode ser usado? Não? Está certo! É muito grande! Agora você acha que é o tamanho perfeito? Ótimo! Agora ficou perfeito! Bom trabalho, Tom! Agora a Amber está pronta para ir! Oh-oh! Não ainda! O som da sirene da Amber está falhando agora! Ok, Tom! Você precisa de uma ajuda para escolher uma nova? Uhum! Esta? Não? Ok! Você tem mais delas? Uhum! Oh, boa! Nós encontramos uma perfeita para a Amber! Você parece muito bem, Amber! Isso é uma sirene alta e clara! Perfeita para você! Grande escolha, Tom! Amber parece perfeitamente bem! Tudo graças ao Tom! Hora de ir, Amber! Tchau! Tchau! Muito bom, Tom! Até a próxima! Oi, Troy! Como vai? Trazendo essas mercadorias para a cidade do carro? Troy, cuidado! Nossa! Você está bem, Troy! Consegue se mexer? Esses produtos precisam ser entregues hoje por você! Você definitivamente precisa de ajuda! Mas não se preocupe, Troy! Podemos chamar o Call, o Caminhão Transformer, para substituí-lo por um dia! Ele certamente dará continuidade ao trabalho feito! Espera aqui e eu vou localizar o Call! Uhum! Ei, Call! Troy, o trem de carga, precisa de ajuda para transportar mercadorias! Você vem? Muito bem! Então vamos! 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 Em qual veículo você vai se transportar? Uma locomotiva, sem dúvida! Hora de se transformar, Call! Impressionante! Impressionante! Olha essas rodas! Nossa! Você ficou tão diferente! Perfeito! Você até se parece com o Troy? Quanto, 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 quanto... Agora vamos encontrar o Troy! Vamos lá. Olha, Cole. Troy, o trem de carga, já está esperando por nós. Então, vamos começar. Cole, primeiro vamos colocar as cargas nos trilhos. Belo trabalho, Cole. Relaxa, Troy. O Cole irá com certeza chegar com as mercadorias dentro do tempo. Aí vem a primeira estação. Cole, olha lá, é o Tom. Tom, ele precisa do primeiro container com todas as peças para consertar os veículos da cidade do carro. Muito bem, Cole. Vamos entregar a próxima encomenda. Ei, este é o Frank, o caminhão de bombeiros esperando por nós. Oi, Frank. Aqui está a sua encomenda. Agora, vamos para a última estação, Cole. Olha, é o Matt. Aqui estamos, Matt. Aqui, a sua encomenda. Bem, o trabalho está feito. Muito obrigado, Cole. Você salvou o dia. Hora de ir para casa. Tchau, Cole. Te vejo em breve. Super Patrulha Nossa, olha o Jerry andando ao redor do lago. Ele deve estar treinando para a grande corrida de amanhã. Ei, Jerry. Está ficando escuro. Você não vai descansar agora? Eu não acredito que o Jerry treinou para a corrida a noite toda. Jerry, você realmente deveria ter descansado antes de poder acontecer um... Acidente! Parece que você vai precisar de ajuda para sair dessa lama, Jerry. Só quero saber se o Matt e o Frank estão aptos para isso. Oi, rapazes. O Jerry precisa da ajuda de vocês. Ele ficou preso na lama do lago. Você está certo. Ele tem a grande corrida nesta tarde, mas eu não tenho certeza de que ele vai participar. Vocês podem ajudar? Ótimo! Ele está realmente empacado lá. Parece que eles já estão trabalhando nas proximidades da pista de corrida. O Jerry vai ter muita sorte se ele conseguir sair da lama a tempo para a corrida. Você teve uma ideia, Matt? Claro! Tom, o caminhão de reboque, consegue puxá-lo para fora da lama. Ele está ajudando lá na pista de corrida. Vamos lá chamá-lo. Aí está o Tom. Tom, o 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 Tom. Vamos esperar o Matt convencê-lo a vir ajudar o Jerry. Hmm, onde o Frank foi? Conseguiu negociar com o Tom? Eu acho que o Frank pode ter outra ideia. Claro! O lago não é muito longe da pista. Talvez Charlie, o guindaste, possa tirá-lo para fora da lama e trazê-lo aqui. Muito bem! Que bom que o Charlie vai dar a mamãozinha. Jerry, o Matt e o Frank trouxeram Charlie, o guindaste, para te tirar desta lama. Ótimo, você pegou ele! Agora precisamos levar o Jerry para a pista de corrida. Temos ainda um tempo antes do início da corrida. Vamos levá-lo limpo e pronto! Hmm... Muito bem! Mas essas rodas deveriam ser trocadas. Quero saber se o Tom está livre agora. Nossa! Parece que o Matt já está tratando disso. E dessa vez, o Tom pode ajudar. O tempo está se esgotando. Precisamos conseguir já essas rodas. Charlie no resgate mais uma vez. Agora vamos colocar esses pneus. Ótimo! Em cima da hora da corrida! A corrida começa! E parece que o Jerry veio para ganhar mesmo. Talvez tenha sido uma boa ele ter ficado preso na lama, já que ele tinha que descansar um pouco. Ele conseguiu! Ele ganhou! Nossa! Você conseguiu! E apenas algumas horas atrás, você estava preso em toda aquela lama. E é tudo graças a esses caras. Olha o que faz um grande esforço de equipe! Tchau! 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 Obrigado.